O campeão da cidade de Maputo, Costa de Sol, continua o seu percurso imaculado na Liga Sazol de Basketball em Senos Femeninos, tendo na terceira jornada medido forças com o Clube Municipal da Beira, que logo de início denotou falta de ritmo competitivo para acompanhar a pedalada das Canarinhas, pois as beirenses apenas marcaram três pontos no primeiro quarto contra 31 das Canarinhas. Apercebendo-se das fragilidades da equipa adversária, Leonel Manique preferiu colocar em campos jogadoras menos utilizadas, como Vilma Covani, posto internacional moçambicana, que fez os seus primeiros 18 minutos na prova. Deite não foi de espantar que, em intervalo, o resultado fosse de 44 para a equipa da capital e 9 para as meninas do Chiverde. Na segunda parte, o Costa de Sol baixou a intensidade do seu jogo, por isso anotou apenas 14 pontos contra 10 da turma adversária. Isto no terceiro quarto, que fez com que o terceiro quarto terminasse com o resultado de 58-19. Deite para frente, para as Canarinhas, foi uma questão de gestão do tempo e do resultado, evitando, sobretudo, lesões, visto que a vitória estava assegurada. E o placar final restou a marca de 62-25, 37 pontos de diferença, que espelham as diferenças entre as duas equipas. Com 12 pontos, a extrema Elisabeth Pereira foi a sextinha da partida. Sendo bem secundada por Indivindo Moucaúro e Eulatéria Xavanguana, cada uma contribuiu com 9 pontos e 5 ressaltos. Este Costa de Sol já atingiu o ponto que deseja, que é para atacar o título? Estamos em um campeonato, campeonato é longo, todos estão aqui para atingir o objetivo de campeão nacional. Nós trabalhamos jogo depois de jogo, estamos a trabalhar agora jogo depois de jogo para atingir a próxima fase. Se a gente jogar na próxima fase, o objetivo de chegar à final, já veremos o que poderá acontecer. Estivemos mais ou menos, vamos lutar para alcançar os nossos objetivos, acertar mais na defesa, onde há sempre um buraco, mas prontas para conseguir alcançar as metas que lá nos esperam. De princípio, dizer que não tem sido fácil esses todos os jogos, porque nós não temos muita rodagem na beira, então é diferente daqui de Maputo, as equipes daqui de Maputo têm mais rodagem. Então nós precisávamos um pouco mais de rodagem para conseguir enfrentar todos os outros jogos. Três jogos, duas derrotas, uma vitória. O que avaliação faz desta primeira volta? Bem, para mim a primeira volta foi boa, porque o jogo de hoje, muita gente achava a pensar que o IMC ia dar de 100, mas não chegou a 100, porque nós controlamos o jogo. Dizer a verdade é que a coxa do sol é uma máquina. E aí